E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Marquinhos. E a Mai. E hoje nós vamos ensinar como instalar o jogo Ragnarok Mobile, ou Mobile, ou Mobile, enfim. Primeiramente, o Ragnarok não é um jogo que está disponível na Google Play. Então nós teremos que baixar de como se fosse uma Google Play lá da China, porque ele foi lançado somente na China por enquanto. Não tem um servidor global ou brasileiro, enfim. Então você vai ter que baixar ele lá de um aplicativo chamado TapTap. Então eu vou iniciar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. E vou colocar TapTap, que é o aplicativo que nós iremos baixar, tá? No meu celular já tem instalado, ok? Então muita coisa não vai aparecer porque ele vai ficar atualizando. Então beleza. Então, olha, a partir do momento que você entra nesse site, no TapTap, tá vendo que aqui ele já mostra que se você clicar, olha, ele já vai para o app para você baixar, tá bom? Olha aqui, já está até aqui, mamão com açúcar, Android. Só clicar em cima e ele vai baixar o aplicativo. Deixa eu ver aqui. Será que é lá embaixo? Deixa eu ver. Não, acho que tanto faz. Acho que é aqui mesmo. Bom, tá vendo? Ele apareceu aqui. Aqui é uma mensagem do Google padrão. Só dar ok, você vai baixar o aplicativo. Baixou já o TapTap. Então você vai clicar no TapTap e vai instalar ele. Eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado, então não faz muito sentido. Mas eu vou abrir aqui o aplicativo para vocês verem como que instala o jogo. Então, o TapTap já está aqui. Vamos clicar no TapTap. Deixa aparecer aqui. Beleza. Aqui ele vai falar que tem uma nova versão. Vamos atualizar, né? Só para ficar bacaninha. Vamos ver. Aqui em cima ele já está atualizando. Supondo que aqui já tenha atualizado, que ele vai demorar um pouco. Nós vamos aqui e colocar o nome do jogo. Se você colocar só R e O, já aparece, tá bom? E note que é o primeiro, tá bom? Que é essa versão oficial. A versão de teste, quem tem a senha ainda de quando teve o beta, consegue acessar. Eu esqueci minha senha. Então, eu não tenho mais minha conta lá. Mas beleza. Então, vamos clicar aqui no aplicativo e aqui onde está o update. Na verdade, ele não vai aparecer o update, tá bom, pessoal? Vai aparecer para você baixar mesmo. Você vai clicar e ele vai baixar o jogo, tá bom? Tem algumas informações. Bom, não vamos conseguir entender muita coisa porque está em mandarim. Mas beleza. Então, é isso. Vai instalar o jogo. A partir do momento que instalou, o jogo vai aparecer aqui na sua telinha, Ragnarok. Só clicar nele. Vai abrir o jogo. Eu já tenho tudo tudo instalado aqui, minha conta. Olha, apareceu o aplicativo da ASUS também aqui para gravar. Deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Deixar só o da Google. Beleza. Pessoal, vale lembrar que assim que você instalar, é normal que essa barra do meio, ela comece a encher freneticamente porque está baixando as atualizações do jogo, né? Que são as correções, melhorias, novos mapas, enfim. Então, vai passar aproximadamente, dependendo da sua conexão. Na minha casa são 2 megas. Então, ficou aproximadamente uns 15 minutos baixando, só atualizações, tá bom? Já ouvi algumas pessoas relatando de um problema também, que o jogo, ele começava a atualizar naquelas barrinhas e parava, né? Bom, isso é meio normal, tá? Que ele pare e aí você tem que começar tudo de novo. Amor, outra coisa, e qualquer Android consegue baixar esse jogo? É, eu acredito que a partir do 5.0. Eu não lembro qual que é o 5.0, se é o Jelly Bean, eu não lembro, eu não lembro. Acho que é o Jelly Bean, né? Eu não lembro, eu não lembro. Enfim, pessoal, mas a partir do 5.0, eu estou usando a versão 7.0 do Android, Nougat, e está funcionando normalmente. Após isso, entra para a tela de login e eu explico no próximo vídeo como você vai criar um personagem e tudo mais. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Agora vocês já sabem como instala, tá bom? Ah, só mais um, só mais uma observação. Se o... Se você não conseguir instalar o TapTap, é porque a Google Play, ela vai bloquear como dispositivo, como aplicativo não reconhecido. É só vocês irem lá e desbloquear. Configurações. É, configurações, fontes desconhecidas, né? Exatamente. É isso, você desabilita fontes desconhecidas, que aí você consegue instalar, tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês instalem, que joguem e gostem do jogo. Que gostem. Assistem nossos outros vídeos explicando como joga. É isso aí, verdade, amor. É importante isso. É importantíssimo. Pessoal, então dá um like aí no canal. Se inscreve, por favor. Se inscreve, porque dá uma força para o canal para continuarmos fazendo vídeos. Exatamente. Beleza, então, pessoal. Então, um grande abraço e falou. Falou.